Pois é, a partir das 8 horas da manhã aqui no SESI do Distrito vai acontecer aí as finais da 31ª edição dos Jogos das Indústrias. Eu estou aqui com o Kleber Barbosa, que está fazendo parte dessa organização, então está tudo pronto, né Kleber? Está tudo pronto, a espera das empresas que estarão aí chegando neste dia. É um dia muito especial para o SESI porque recebe o trabalhador e a indústria em sua unidade. Então, para a gente é um privilégio muito grande ter esses trabalhadores e essas empresas aqui. Agora, serão três modalidades, né? Isso, nesse momento nós vamos trabalhar com três modalidades, que é o futsal, o futebol sete master e o futebol sete aberto. Então, essas três modalidades estarão sendo contempladas com essas finais. Agora, qual a expectativa de vocês com relação ao público participante e vocês também vão abrir o Parque A4, né? Exatamente. Então, a partir das oito horas terá início as competições esportivas, né? E o público que estará participando dessa atividade dá em torno de 200 trabalhadores, destruídos em 12 empresas que estarão participando. É interessante informar que são indústrias de Campina Grande, João Pessoa, Rio Tinto, Patos e Souza. Em relação ao público em geral, estará aberto, né? Porque nós vamos ter aí a abertura do Parque A4, música ao vivo, atividades recreativas. Então, vai ser, além das competições, uma manhã de bastante entretenimento, lazer, bem-estar, né? Para o trabalhador que estiver aqui presente. Agora, essas finais vão ter premiação, o pessoal se classifica para alguma etapa nacional também? Não, essa encerra aqui, né? Encerra, essa é a final, porque ela vai até a nossa etapa, que a gente considera essa etapa estadual, né? Então, encerra-se aqui e sim, premiação em medalhas, troféus, então vai ser uma festa bonita aqui. Agora, quem quiser comparecer vai ter acesso ou não? Sim, as empresas, seus trabalhadores e a família podem comparecer. O trabalhador, apresentando o seu crachá da empresa ou a CTPS digital ou física, terá acesso gratuitamente a esse dia. Beleza, então, agradeço ao Kleber pelas informações. Então, está aí a partir das 8 da manhã, próximo domingo, 31ª edição, finais dos Jogos das Indústrias, aqui no SESI do Distrito.